Música Vamos lá! Música Mas posso ser o teu melhor amigo Eu ando a juntar a música à letra Para te ajudar quando corres perigo Por isso aceito esta minha oferta E passa um bom bocado comigo Eu sei que eu não sou o melhor poeta Mas posso ser o teu melhor amigo Tem dias aí que a coisa se aguenta Outros onde tudo parece negro Sopra na brasa até vir a chama O fogo ajuda a puxentar o medo Música O caminho é longo e eu conto contigo Sei que não sou o melhor poeta Mas sei que tu és o meu melhor amigo Eu sei que tu és o meu melhor amigo E eu sei que tu és o meu melhor amigo Boa tarde pessoal Ora aí vai, aqui está o Pingo Os companheiros da Aventura Cheguem-se um pouco mais à frente todos O pessoal está lá atrás, pá Vamos começar a juntar as coisas Que vêm mais dois ou três artistas De nomeada E o meu papel hoje aqui é cantar Duas ou três músicas que vocês gostam Aí vai Desde o lado baixo Desde o lado baixo Do cima do monte Vai o sol mexendo Do alto do monte Vem a luz de cheiro Vai iluminando Este meu caminho Vou subindo o monte Andando sozinho Ervas deste monte Parece que choram Ervas deste monte Parece que escutam De noite choveu A terra bebeu Ervas deste monte Passam como eu Estendam essas folhas Em direção ao céu Ervas deste monte Façam como eu E se houver alguém Neste meu caminho Se encontrar alguém Que venha sozinho Eu posso convidá-lo A subir comigo Ao cimo do monte Onde o ar é puro Onde o ar é puro E a vista maior No cimo do monte Pensa-se melhor E na primeira clara Longe da cidade Porque eu não tenho sentido Ainda em liberdade No cimo do monte De longe da cidade Nós fomos sonhando Ainda em liberdade E já é tão difícil E já é tão difícil Meter esta chama acesa Contra tanta tristeza E já é tão difícil Para subir comigo Ao cimo do monte Onde o ar é puro Onde o ar é puro No cimo do monte O dia é maior No cimo do monte O dia é maior No cimo do monte O dia é maior Nós vamos sonhando ainda em liberdade Já diz que eu sou um só sonhador Só dá aquele monte a um monte maior Pode ser só teu, mas não faz sozinho Junta mais alguém e faz um bom caminho E já é bem difícil Manter esta chama acesa Contra tanta tristeza E já é tão difícil Manter esta chama acesa Contra tanta tristeza Posso contar contigo Para subir comigo Ao simão daquilo e volta Manter esta chama acesa Manter esta chama acesa Manter esta chama acesa